Sejam todos bem-vindos. Eu trago aqui algumas políticas públicas simplesmente para reflexão. Tem inúmeras outras, como aqueles painéis parlamentares que eu abri para vocês. Como as propostas vão estar anexadas lá no sistema de convênio. E existem inúmeras maneiras de você buscar informações de política pública. Essas aqui são algumas que eu já trabalhei, que deram muito resultado. E a gente traz para a reflexão das inúmeras oportunidades. Políticas públicas que beneficiam diretamente as pessoas. Sai um pouco daquela linha de infraestrutura, que às vezes a infraestrutura beneficia coletivo, mas não individualmente as pessoas. E às vezes as pessoas nem sentem o benefício, porque ele é muito genérico. Agora, a pessoa, quando é beneficiada diretamente, obviamente que a aceitação é muito maior. porque essas políticas públicas estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Olha lá. E tem mais um detalhe. Eu fiz aqui um levantamento entre valores de infraestrutura. Eu tinha lá, em 2019, 169,55 o metro quadrado da pavimentação urbana. Em maio de 2021, foi para 218. E nós tivemos um aumento real de 28,61%. Olhe os valores das emendas. Se você comparar com os reajustes das emendas, elas não estão acompanhando. Elas não estão acompanhando o valor real de aumento. Então, o que acontece? Cada vez mais o governo tem que desembolsar dinheiro para que as entregas aconteçam. E se nós invertermos, otimizarmos recurso próprio para investimento e essas políticas públicas para costeio de programas de fomento? Para gerar emprego, renda, oportunidade, diretamente às pessoas. E diversificar um pouco. Não que o investimento, a infraestrutura, ela é de extrema importância. Mas pensando um pouco mais na humanização dos convênios. Serem mais humanizados. Atender mais diretamente às pessoas. Porque na infraestrutura está cada vez mais difícil. Em termos de exigência técnica, em termos de volumes de recursos que não acompanham a evolução dos custos. Estão muito aquém. Inclusive também na parte de equipamento. Veículos e equipamento, olha o que subiu nos últimos anos. As emendas não acompanharam isso. Então nós precisamos criar outras formas de otimizar as emendas. Os valores diminuíram em proporção ao custo, mas elas também podem ser otimizadas em outras políticas públicas. E tem umas centenas de políticas aí. Olha lá. O aumento das emendas. 10% de um ano para o outro. Enquanto a infraestrutura aumentou 20 e tantos por cento. Quem que banca o resto? O governo. Olha lá. Parlamentares apresentam 6.640 emendas no orçamento de 2023. Olha lá. O aumento de um ano para o outro. Esse é o ano de 2023. 12%. Agora compara quanto que a infraestrutura aumentou o valor. Não acompanha o reajuste das emendas. Eu coloquei isso como um case de reflexão, onde nessas andanças políticas nossas, nós encontramos inúmeras iniciativas da própria sociedade com valores pequenos. você consegue transformar as comunidades pequenos. Eles não precisam de grandes valores para incrementar a política pública de valor que atende principalmente os menos favorecidos. Valores pequenos. 50 mil, 100 mil. O que está acontecendo hoje nas emendas de Estado? As emendas de Estado são direcionadas muito para atender essas necessidades sociais. O que nós podemos fazer é agregar essas necessidades da população com o recurso que nós temos para captar, no caso das emendas parlamentares. Minha gente, nós estamos passando aqui como propostas, não como a obrigatoriedade de fazê-la, dentro do que a gente está acompanhando no processo de gestão de convênio, das dificuldades que nós temos das entregas. Elas demoram, às vezes, anos para fazer uma entrega. Essas de custeio, você pode ter entrega quase que não imediata, porque o convênio que é formalizado até dezembro, ele tem, às vezes, já começa o próximo ano sendo executado. Você finalizou o convênio, firmou o convênio lá em dezembro. Às vezes, em fevereiro, você já começa a ter ações naquele convênio. Imediatamente, ele começa a ter resultado. Nós não esperamos muito tempo para acontecer o resultado. Ele é quase que imediato. E aí você vai integrando essas pessoas no processo. Porque a gente vê a reclamação que existe por falta de recurso, e precisa de recurso pequeno. Tem tantas OS voluntárias. Olha, a gente é que anda aí, o Ed também tem exemplos disso, andando aí, exemplos que a gente fica emocionado até. atende crianças, pessoas idosas, de várias ordens, tanto da social, saúde, educação, iniciativas voluntárias que precisam de poucos recursos para realmente tornar realidade. Então, a gente tem que discutir esse processo, humanizar mais esse processo de captação de recursos e otimizar. e política pública é isso. Desenvolvidos pelo Estado para atender as necessidades do cidadão. Aqui, nós temos, dentro do portal, nós temos todos os ministérios e as políticas públicas que cada ministério disponibiliza. É preciso vasculhar os portais dos ministérios. Se vai lá no esporte, por exemplo, tem um checklist de programas que envolve toda a sociedade, imenso, e que muito pouco se trabalha na prática. Por que não propor emendas parlamentares daqueles programas de fomento da área esportiva? Que tira as crianças da rua, contribui com as famílias, valoriza o trabalho voluntário da comunidade. Então, você tem inúmeras propostas que possam ser trabalhadas como política pública. Aí, no orçamento da União, é onde eu já passei para vocês onde é que você encontra política pública. Você vai lá no relatório final apresentado, que é gigante, que aí você tem todas as... o orçamento da União. O que tem contido no orçamento da União? no relatório? Políticas públicas. Como é que eu vou propor política pública se eu nunca li nem o relatório da União que disponibiliza ali claramente as políticas públicas? Estão todos a um clique. Olha lá. É ali que estão contidas as políticas públicas. e, a partir dessa leitura, eu vou selecionar aquelas políticas públicas que realmente me interessam. Políticas públicas que estão antenadas, inclusive, com o governo do Estado, com o Eduardo Rídeo, com a campanha, com o plano de ação do governo, com os contratos de gestão. Então, não dá para trabalhar desassociado essas temáticas. Elas precisam ser integradas no sistema. No sistema. E otimizar as políticas públicas em benefício da sociedade. Olha lá. O projeto-lei, o plano plurianual de 2020 e 2023, vence esse ano, agora está sendo construído o próximo. O que tem contido aí? Política pública. Quantas pessoas, técnicos, leem? Ah, é muito grande. Dá muito trabalho. Então, não assumem responsabilidade. Precisa ler e muito. É igual habilitar edital de chamada pública. Precisa ler e muito. Não é uma vez só, não. E, de preferência, colocar toda a equipe para o edital. Às vezes, tem uma vírgula que passou para mim, de repente, o outro colega, ou o Morente, olha que interessante, olha o que diz o edital aqui. Você já coloca no radar ou faz um checklist de um rascunho e já anota. Opa, isso aqui é interessante, vai ter que constar na minha contextualização e no meu projeto. É importante essa dica. Essa dica está onde? Não é de tal. Às vezes, com um olhar que não é o meu, mas é do colega. Então, precisa ser discutido esse processo. Colocar olhares na discussão. Aí vem, política pública do governo federal, estão todas aí. Olha aqui, minha gente, olha o que está escrito aqui. Programas finalísticos. É o que vão ser trabalhados, previamente aprovados. por que eu vou trabalhar a política pública que nem no orçamento da União tem? Nem o governo federal tem a política pública, a não ser que eu implante pelo Estado, que também é possível, ou pela Prefeitura. Então, nós precisamos se inteirar da política pública para otimizar melhor os recursos. Então, vai lá, o que eu tenho aqui? Todas elas distribuídas. Olha aqui, todas elas distribuídas por política pública. Educação básica de qualidade, eu tenho lá já o valor destinado. Educação profissional tecnológica, eu tenho o valor destinado. Como é que eu vou negociar recursos em Brasília se eu não sei nem o que está destinado de recursos? O que não está destinado aí, política pública que não está aí, não adianta perder tempo. Às vezes, o ministro vai me atender, o parlamentar vai me atender, porque tem que atender bem todo mundo. você sai de lá abraçado, tira uma selfie, mas e o recurso? Vem. Então, é preciso embasar tecnicamente essa captação de recursos. E vocês podem ajudar muito os gestores de vocês a trabalhar isso, apresentar propostas. Olha aqui, a gente estudou lá as políticas públicas, essas políticas são muito interessantes para a nossa secretaria ou para a nossa fundação. Vamos tentar buscar esse recurso. Aí vem o trabalho político, de captação. O trabalho técnico é subsidiar. O trabalho de captação é político. Aí traz para as esferas políticas do governo para que a gente possa transformar aquele sonho de vocês em realidade. Então, se a gente for vasculhar, e eles trabalham tudo com o eixo social. Olha lá, o que está no eixo social? Educação, saúde, assistência social, cultura e esporte e vínculos familiares e intergeracionais. Aí você tem todos os programas que estão elencados aí. E não, minha gente, não é pouco. Olha o eixo ambiental. Olha isso. Olha os valores que estão destinados. Quantas pessoas, antes de fazer qualquer proposição, leem isso, dominam isso? isso é o primeiro estudo que é preciso fazer. É uma infinidade. A gente vai ficar aqui o dia inteiro falando de política pública. Olha lá. Programa do eixo econômico. Aí tem uns temas todos lá em cima. E aqui está especificado cada política pública dessa, com os valores respectivos na frente, de cada um. Olha lá, aqui do turismo, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Comunicações. E aí vai. Vocês viram a quantidade de política pública? Todas se enquadram no Estado. Tem que estudar. Mas, teoricamente, olhando a olho, você percebe que tem tudo a ver com o Estado. Estratégia de defesa. Aí tem todas as linhas, as diretrizes, os temas, todas as políticas públicas detalhadas, com valores lá na frente. e é interessante também. Qual a leitura que você tem aqui? Quais as políticas públicas que o governo federal está priorizando? Como é que você vê isso? Nos valores destinados. Então, nessas políticas públicas, é mais fácil captar recursos porque os valores são maiores. Então, não adianta captar recursos assim, sem o critério, sem conhecer o processo. É preciso conhecer o processo. Ok? Eu já falei sobre a infraestrutura. Essa questão é nacional. Olha aqui. Ministério do Desenvolvimento. Olha o valor que é destinado para a infraestrutura e olha os valores que é destinado, por exemplo, para fomento do esporte, defesa, turismo. Olha bem, eu estou falando em atividades de fomento que geram emprego, renda. Será que o problema nosso só está na infraestrutura? Então, nós precisamos rediscutir esse processo. Não que a infraestrutura não seja importante, óbvio. Mas também nós precisamos começar a diversificar um pouco esses eixos temáticos. E a leitura no portal tem todas as informações. é só buscar que vocês vão encontrá-las nos ambientes apropriados. Aqui o Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem as maiores demandas de recursos. E dentro do Ministério você tem o quê? As políticas públicas que são trabalhadas com esse Ministério de Desenvolvimento Regional. Como é que eu vou lá negociar recursos? Eu não sei nem qual as políticas públicas que têm recursos destinados. Eu preciso profissionalizar o processo. Aí tem lá as políticas públicas de desenvolvimento regional, tem de desenvolvimento urbano, com uma série de itens elencados e assim por diante. Eu coloquei ali dentro o Ministério que mais as pessoas mais captam recursos. Todos aqueles ministérios dá para você fazer a filtragem para saber exatamente onde é que o recurso está sendo investido. Aqui o Ministério da Defesa, o programa Calha Norte, que foi um seminário que nós fizemos, é um outro programa, outra política pública. Olha lá, a comissão destina 340 milhões para a infraestrutura de municípios da Calha Norte. Então, eu já sei que Calha Norte tem 340 milhões disponíveis. Vai lá. E o Calha Norte inspeciona 57 obras de infraestrutura em 26 municípios de Rondônia. O que a Rondônia faz que a gente não consegue fazer? Se nós também somos beneficiados pelo Calha Norte? Então, eu preciso discutir o processo. Em Rondônia, o resultado lá é excelente. Ou também, de repente, aprender com eles como é que eles estão trabalhando esse programa Calha Norte. Aqui tem, falando um pouco sobre o programa Calha Norte, aí eu tenho que os municípios de fronteira do Estado, são 45 municípios beneficiados pelo Calha Norte. Então, nós somos um Estado que está dentro do processo de beneficiamento do Calha Norte. Aqui o Ministério da Mulher e da Família dos Direitos Humanos. Minha gente, SINAPIR, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Uma política pública fenomenal, que o Estado ainda não despertou para essa política pública. Olha lá, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Olha aí, tanto é que não despertou, olha quantos municípios estão participando dessa política pública que foi criada em 2012. só em Bataguaçu eu habilitei duas chamadas públicas que foi um sucesso executada em sua plenitude, projeto piloto do Ministério das Mulheres e que deu um resultado altamente satisfatório, tanto técnico quanto político. porque nós assumimos uma gestão que nem imaginavam que existia essa política pública. E os municípios do Estado ainda não descobriram essa política pública, onde, inclusive, os editais chamada pública, você consegue uma pontuação maior só pelo município estar feito adesão ao SINAPIR. Ministério da Agricultura e Abastecimento que é a nossa base, o Pronaf, Linhas de Credo Pronaf, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Ministério da Cidadania. Minha gente, precisa dar uma geral nas políticas públicas e saber exatamente aquelas que vão atender as minhas necessidades. O PAA, Programa de Aquisição de Alimento Escolar, de Alimentos, PPA, trabalha só com o S. Como é que funciona isso? O agricultor familiar produz, a O S compra o produto previamente planejado e dão o produto para as creches, para as escolas, para as entidades carentes, doado. E é recurso novo que vem do governo federal para comprar o produto e compra direto do agricultor familiar. E olha como é que está o portal da transparência pública alimenta Brasil. Exemplo de 2020. Municípios beneficiados de MS. Aí está a lista. 20 municípios que operaram à política pública. Continuando. Aí você tem um detalhamento, inclusive, olha que interessante, qual é o S que operou a política pública do respectivo município, quais os produtos, as pessoas que foram beneficiadas, quais os produtos que foram adquiridos, quais entidades que foi entregue o produto, com os valores respectivos de cada produto. Olha lá, CONAB, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, trabalhando integrado com o PAA. Olha o que nós doamos de alimentos e produzimos lá em Bataguaçu, diretamente para a sociedade. Impressionante a diferença que esse programa fez no fomento da agricultura familiar lá. Dinheiro de quem? Do governo federal. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Fundo de Defesa de Direitos Difusos não apresentam propostas. É muito dinheiro do fundo de fuso, que, obrigatoriamente, ele precisa ser disponibilizado através de editais chamada pública. Olha os eixos temáticos. Promoção da recuperação, conservação e preservação do meio ambiente, proteção e defesa do consumidor, promoção e defesa da concorrência, patrimônio cultural brasileiro, outros direitos de fuso e coletivo. Quem que é o gestor? Ministério da Justiça. Olha as temáticas que estão inseridas. Ministério da Justiça. Os editais são lançados, terminam o prazo e as propostas não são encaminhadas. Todos os anos, esse processo volta. Esse é o Fundo de Defesa de Direitos Difusos e Coletivo, acessado em 28 de nove de 2022. aqui ele estava em R$ 776 milhões. E esse fundo, obrigatoriamente, precisa ser disponibilizado para aquelas políticas públicas que eu apresentei para vocês ali. Então dá para desenvolver várias ações otimizando esse recurso. E aí o gestão GOV, que é uma exigência agora, do governo federal, que obrigatoriamente precisa ser implantado. o Estado já tem 23 CNPJ implantado gestão GOV. Foi um trabalho muito legal, desempenho fantástico. E agora nós estamos trabalhando também os municípios. Os municípios ainda morosos, só tem 40 municípios que implantaram por enquanto aqui no Estado. Mas é um Estado que está em terceiro no ranking. quer dizer que nós desenvolvemos também no município o gestão GOV a contento. E o governo do Estado nem se fala. Eu acho que foi um trabalho brilhante aí feito pela equipe do Tanner, que desenvolveu a aplicação desse modelo de excelência de gestão em todas as secretarias e vinculadas. Então nós avançamos bem. Aqui são os decretos de criação, como que nós fizemos o Estado, como é que foi a amarração desse processo de alinhamento do gestão GOV do Estado para valorizar esse processo, criação do comitê estadual. Aí as pessoas que faziam parte. O nosso projeto piloto foi lá na GESUL, está implantado até hoje. Ontem mesmo tiveram reunião para aplicar já a segunda etapa do gestão GOV. O Estado já está se preparando para aplicar a segunda fase. E as reuniões de trabalho já estão acontecendo para a aplicação da segunda fase. É um trabalho que está sendo legal e que vai interferir também na questão da gestão do convênio. E municípios que não atingirem, e CNPJ, que não atingirem pelo menos 50 pontos, a tendência é dificultar repasse de recursos da União. Não está valendo isso ainda, mas a tendência é que isso aconteça. Então nós temos que antecipar cenário, sair na frente e arrumar a casa para ficar de acordo com as exigências das políticas públicas do governo federal. Bom, esse documento todo vai ficar com vocês, se vocês quiserem depois dar uma olhada como é que foi feito esse arranjo. A estratégia do governador ainda, Reinaldo da Zambuja, para destinar o recurso no governo presente, as reuniões, a mobilização da classe política, dos técnicos, as lideranças dos municípios, para discutir a destinação dos recursos. Essa foi uma estratégia muito bem executada, inclusive, que deu muito resultado e que muitas das entregas hoje estão acontecendo em função desse trabalho. Aqui é o relatório de gestão pública GOV, que coloca o MS entre um dos estados que mais efetivam política pública, embora nós podemos avançar, melhorar muito mais ainda, inclusive, a gestão de convênio, mas o Estado já caminhou muito. Então, é preciso a gente reconhecer isso.